Não vou mais chorar, o Brasil tá cheio de mulher querendo amar Não vou mais sofrer, não vou mais chorar O Brasil tá cheio de mulher querendo amar Ela foi embora, e não vai voltar O que é que eu vou fazer, vou demorar Vou cair na praia, vou dar de alegria Vou fazer a festa, vou beber e cantar Eu já fui pisado por essa mulher O que ela me fez, não quer ser isso pra ninguém Não vou mais sofrer, não vou mais chorar O Brasil tá cheio de mulher querendo amar Não vou mais sofrer, não vou mais chorar O Brasil tá cheio de mulher querendo amar Eu tô solto bem parceiro, tô bem, um passarinho O rosto de galho e galho, do rio, do rio, do rio Eu tô solto bem parceiro, tô bem, um passarinho O rosto de galho e galho, do rio, do rio, do rio Ele querendo amar Vamos também